Assalto, cadê Flavinho? Foi lá em Cabedelo, Flavinho, cadê Flavinho? Prenderam os homens, prenderam os homens, vai Flavinho! Vai Flavinho! O delegado tá ali, o delegado tá ali! Fala aí, vai falar! Assalto e receptação, viu Erli? Ao vivo, exclusivo aqui direto da central de polícia, chegando agora dois suspeitos presos pela equipe aqui do competente delegado Diego Garcia. Tá ali, a gente então vai mostrar o rosto do pessoal, tá ali o pessoal de investigação que tá trazendo esses dois jovens, tá ali um dos jovens que estão sendo apresentados agora aqui na central de polícia, sendo trazidos direto lá da cidade portuária de Cabedelo. O doutor Diego Garcia, que chega com essa ocorrência, junto com a sua competente equipe. Doutor, boa tarde, o que é que tem de informação aí sobre essa dupla? É, esses indivíduos foram presos agora, juntamente com alguns objetos roubados, né? Dentre eles, um cordão de ouro avaliado em cerca de 10 mil reais, cujas imagens vocês têm aí desse crime. Além de cerca de 200 litros de combustível, também produto de crime. Muito dinheiro, cerca de 15 mil reais, cuja procedência eles não souberam explicar. Então, o motivo da prisão dos mesmos é justamente isso, né? Buscamos agora a identificação desses indivíduos que estão aí atormentando a cidade de Cabedelo com esses crimes patrimoniais. E eles foram presos em qual bairro lá de Cabedelo, doutor? Eles foram presos no bairro de Jacaré, em Cabedelo. Mas outros indivíduos também agora estão sendo perseguidos nesse momento e logo, logo estaremos nesse resultado pra vocês. Tem algum roubo que possa destacar aí que eles tenham participado? Esse, por exemplo, do cordão. Foi aonde? Lá mesmo em Cabedelo? Foi no bairro de Caboinha. As imagens estão sendo repassadas aí pela assessoria de imprensa. E tão logo aí vocês tomaram conhecimento de quem fez esse crime. Ou seja, não era um crime que se vinha acontecendo constantemente naquela região e agora a polícia dá uma resposta. Sim, a polícia não vai descansar, a polícia civil, enquanto não der uma resposta mais contundente contra as pessoas que cometem esse crime, contra as pessoas que estão lá na cidade de Cabedelo, são turistas, estão visitando a cidade e, infelizmente, às vezes são vítimas desse tipo de crime. Ok, doutor. Muito obrigado. Parabéns. Tá aí, doutor Diego Garcia chegando agora. Os dois estão sendo apresentados aqui na central de polícia. Os dois são suspeitos aí de assalto, receptação, naquela região ali de Cabedelo, cidade portuária, cidade turística da Paraíba, bastante movimentada nesse período de verão, de férias. E esses crimes vinha acontecendo e agora a polícia civil tá aí dando essa resposta por meio do competente delegado Diego Garcia e toda a sua equipe, que tem trabalhado muito, insensantemente, ali na região de Cabedelo, para levar essa paz que a sociedade precisa e merece. Viu, Erli? Eu volto contigo. Obrigado. Agradeço, doutor Diego Garcia, né? Dois que foram presos, suspeitos de assaltos e de receptação. Ô, Júlio, disse que tinha um cordão de ouro que era mais de 10 mil contos. Diz que de peso de ouro, o caba botava no pescoço, fica assim, ó, pendurado, o pescoço pendurado. 10 mil contos, pendurado. Aí eu lhe pergunto, vamos ficar presos quanto tempo? Se for comprovado, lógico, né? A ilicitude, gostou da frase, Júlio? Se for comprovado a delituosa do assunto, do tema aí, fica preso quanto tempo? Quanto tempo fica preso aí? Ah, Jéssio, estão roubando o que, Júlio?